Fala galera, mais um videozinho bem rápido aqui para vocês E eu vou estar fazendo um video aqui galera, de teste de fuga de corrente Se por acaso a sua moto, que você anda com ela E ao chegar em casa, desligar e passar a ligar só no outro dia E você perceber que a mesma está com a bateria descarregada Sem carga suficiente para ligar Você pode estar fazendo esse teste de fuga de corrente para saber o que está ocasionando esse descarregamento da bateria precoce Você vai verificar se a sua bateria está sendo descarregada por algum componente elétrico da sua moto Ocasionando assim o descarregamento da bateria sem que você esteja com ela ligada Ou deixar ela com uma chave ligada e esquecer Não, você chegou em casa e desligou, só vai ligar no outro dia, quando vai ligar no outro dia A moto está com uma bateria descarregada Então galera, aqui ó, a gente está com o nosso multímetro aqui Ele vem assim ó, nos testes comuns Aí você vai tirar essa ponta de prova vermelha aqui E vai pôr aqui ó, nesse de cima Certo? E vai selecionar a escala aqui ó De 10 amperes, certo? Você vai selecionar a escala de 10 amperes aqui Essa escala que está aí galera Vou estar aqui para vocês conferirem Bom, para vocês verem aqui No visor aqui do multímetro O teste Então o que a gente deve fazer galera? A gente deve aqui ó Desconectar o cabo negativo da bateria Já está aqui na minha mão, o cabo negativo Vocês vão pegar a ponta de prova positiva E colocar no cabo negativo E a ponta de prova negativa do multímetro Vocês vão na bateria No polo negativo da bateria Isso com o polo positivo da bateria conectado, certo? Aí vocês põem a ponta de prova positiva do multímetro No fio negativo do chicote elétrico Do chicote da moto, do chicote principal, certo? E a ponta de prova preta No multímetro, que é o comum Vocês põem aqui no terra No neutro da bateria E aqui ó Vocês podem ver galera Que não alterou nada Lá no multímetro Então a fuga de corrente dessa moto aqui é zero Então ela está toda perfeitazinha Não tem fuga de corrente A tolerância aqui de fuga de corrente para essa moto É de 0,01 miliamperes Então se tivesse dentro dessa margem Tivesse uma fuga de corrente aqui de 0,01 miliamperes Ainda estaria na tolerância Recomendada aí pelo fabricante, certo? Aí eu vou Vou estar ligando aqui A ignição da moto Para vocês verem que o valor vai ser alterado aqui No visor do multímetro Está vendo galera? Deu 23 miliamperes Porque eu liguei a chave, entendeu? Eu liguei a chave Então deu 23 miliamperes Certo? Se eu acionar aqui Um pisca Vai dar fuga de corrente, certo? Porque está acionado Então Isso prova que a moto não tem nem uma fuga de corrente Se com a ignição desligada E ela tivesse uma fuga de corrente ali Então Era isso que estaria descarregando a bateria Você ia ter que tirar Componente por componente Ia desligar Chave de luz Ia desligar Painel Ia desligar Relé de pisca Ia sair desligando Até encontrar O que estava ocasionando ali A fuga de corrente, beleza galera? Então Esse é o teste aqui de fuga de corrente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, beleza? Olha aqui Tá aqui Nossa, eu não me compro é troca Faz tempo que esse maluco